Hello people! Tudo bem com vocês? Joia! Então, olha só, para quem disse que não gostava muito de tag, né? Estamos aqui para responder mais uma! Tag? E aí? Eu, né? Porque eu respondi uma tag dos 7 Metas de 2014. Ah, é? E... Então, mas agora eu tô, Ginés. É, agora você... Temos um convidado especial! E outra coisa... Difícil gravar essa tag, né? Já é a terceira vez. É, sempre tem uma coisa que acontece no meio da gravação. É a terceira vez que a gente tá tentando gravar essa tag, mas agora vai. Vai. Vamos lá? Vamos lá, então. Que primeira conta? A tag! Sobre o que que é? Sobre futebol? Sobre... Sobre casamento. Ah, então tá. Tag casamento. Ixi, esse é o Thomas, peraí. Então, depois de uma pequena pausa, né? Então, quem mandou a sugestão dessa tag foi a Paula Guarnieri e o Maurício. Um beijo pra vocês, obrigado por terem enviado a sugestão e a gente... Eu achei interessante e falei assim, ah, vamos responder então, beleza? Beleza. Então, vamos lá? Vamos. Pergunta número 1. Há quanto tempo vocês estão casados? Não, estamos casados desde 2006. Tadá! Sete anos. São sete anos. Sete anos. Na verdade, nós casamos duas vezes, né? Então, explica. Uma longa história. Nós casamos em 2006, no dia... Eu sempre confundo dia 9 e dia 12. Eu também fico confundido. Dia 12 de maio de 2006, nós casamos no civil, né? E dia 9 de maio de 2009, nós casamos no religioso. Nós casamos no religioso. Então, imagina que beleza. Já tenho duas datas pra lembrar. É. Mas, então, tá. Bom, mas oficialmente nós estamos casados há sete anos, beleza? Com certeza. Quanto tempo vocês namoraram? Nós namoramos... Nós começamos a namorar em 99. Que é uma data super especial. Não, mas essa tem uma pergunta lá na frente. Ah, é? É. Tá. Então, nós começamos a namorar em 99. Então, foi sete anos. Sete. Então, dá 14. Poxa. 14 anos juntos e 7 anos de namoro até. Que legal. Viu como o tempo passa? Você parar de me enrolar. Ah, não pode enrolar, pai. Não enrola ninguém. Vamos lá. Vocês tem filhos? Temos. Dois, William. Dois bebezão. E o Mr. Thomas. Não, um não tá tão bebezão. Um tem um ano e oito meses. Nove meses. Nove meses já. E o outro tá com quase sete meses. Yeah. Fale um defeito seu. Eu vou falar um defeito meu primeiro. Um defeito meu é que eu sou muito ansiosa. Eu quero tudo pra ontem, 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 né? É. Acho que é um defeito. E o defeito meu é que às vezes deixa as coisas pra última hora, assim, pra resolver. Outra pausa. Então, o defeito teu é deixar tudo pra minha última hora, né? E eu quero tudo pra outra, então imagina a confusão que dá. Imagina a face que dá. Agora, fale uma qualidade sua. Eu acho que uma qualidade minha é que eu sou dedicada, assim. Se eu quero fazer uma coisa, eu vou e faço, tento fazer o melhor que eu posso. Ele tá rindo. Tá rindo, é. Tá, vai. E a minha, acho que... Uma qualidade sua. Ah, que sou persistente. Eu sou persistente pra fazer as coisas, pra aprender. Uhum. Não desisto, faço. Número seis. Fale algo que te incomoda no seu parceiro. Ih. Ah, eu sei uma coisa assim da gente. Quando a gente não come, quando ela tá com fome, nossa, ela fica muito difícil. Tá, pode falar que eu fico mal-humorada. Fica mal-humorada. Ah, eu fico. Mas assim, é porque o seguinte, eu começo a ficar com fome e começa a doer minha cabeça, daí eu fico com dor de cabeça o dia inteiro, ai, eu fico muito irritada. Então, nem sabe aquela coisa que não adianta, assim, no restaurante, daí você vê aquela fila gigantesca, nossa, se ela tá um pouco com fome, é o... É o fim. É o fim. Por isso que o Paulo, quando a gente sai com as crianças, ele coloca uns biscoitinhos, assim, né? Estratégicos, assim, pra ir a alemã... Essa tag é casamento com filhos. De volta. Tá tudo bem lá? Tá. Tô, tava lá. Agora é minha vez, né? Fale algo que te incomoda no seu parceiro? Já falou. Ah, tá. Você falou de mim, tá? Agora eu falo de você. Uma coisa que me irrita um pouco no Paulo, assim, é que às vezes ele vem contar umas histórias, né? Tipo, ele conta coisas do cotidiano, né? Ah... Só que assim, toda história tem começo, meio e fim. E às vezes ele começa pelo fim, vai pro começo e esquece de contar a metade. Aí ele quer que eu adivinhe, assim... Mas claro, eu faço o resumão, assim, sabe? Cinco palavras, eu já contei minha história. Eu falei, Paulo, começa de novo, eu não entendi nada do que você falou. Pois é, isso me irrita muito, muito. Já deu até briga uma vez. Pô, o que que eu adivinho que acontece? Mas no cinema, assim, começa pelo fim, vai pelo meio e tudo. Ah, é? Tá bom. Eu conto a minha história em linguagem cinematográfica. Não, é muito irritante isso, assim. Eu preciso, assim, fala em sei lá, um minuto, mas conta a história do começo, meio e fim. Eu não consigo associar, assim. Eu não tenho... Sete. Fale algo que você admira no seu parceiro. Então agora, agora. Então você começa. Eu começo. Mas assim, ao mesmo tempo, eu acho assim que o Paulo, às vezes... Assim, como eu digo, né? Às vezes acho que ele pensa e... Ele pensa mais rápido do que fala. Então, às vezes ele se embanana pra passar informação. Mas por quê? Porque eu acho que ele tem, assim, uma facilidade de aprendizado muito fácil, assim, sabe? Eu acho que ele... Acho não. Ele tem uma facilidade de aprendizado muito fácil. Tudo que ele fala assim, ah, eu vou aprender esse software. Ou eu vou aprender como fazer isso. Ou coisa parecida. Ele aprende muito rápido. Então eu acho isso uma qualidade, assim, uma coisa... Espero que os meninos... Aprendam rápido também. Aprendam rápido. Deixa eu ver. Outra qualidade dele é, assim, a... O carinho que ele tem pelas crianças, assim, né? E a mão, nossa, a super mão que ele me dá, assim, com as crianças, né? E ele é super carioso com as crianças. Então, aí, ó. Agora tá lá cuidando dele, do Thomas. Ufa! Então, olha só. Mais uma qualidade que eu falei que eu admiro em você é que você é um paisão. Ah, mas você também. Então, uma qualidade que eu também posso falar que você é uma mãezona, assim. Ó! Ela cuidou muito bem das crianças. Faz um monte de coisa. Ainda faz o canal do YouTube. Tô voltando a trabalhar. É super mãe, né? Yeee! Gostei dessa tag. Gostei, gostei. É, ó. Então, o que eu admiro na Gia? O que eu admiro em você? Não sei. Essa, não sabe? Como é que sabe que ela é muito dedicada, sabe o que quer fazer? Ela, tipo, tem uma visão, assim, das coisas, é decidida, corre atrás, sabe? Então, acho que é muito legal, assim. Determinada, assim, ela faz. Ela consegue fazer contato com as pessoas muito legal, assim. Muito natural, assim. E isso me impressiona, delas. Iê! Ai, gostei! Hum, caralho. Ok. Nossa, até me desconcertou agora. Mas ué, não é a tag, pra ser interessante. É legal, é legal, é legal, é legal. Qual que é a próxima? Tem alguma música que marcou o relacionamento de vocês? Tem Não relacionamento na verdade Mas é uma música A gente escuta e a gente fala Essa música a gente aciona Que é um tango Que tem no filme Perfume de mulher É por uma cabeça o nome do tango Mas é bem legal E foi o tango que nós dançamos no nosso casamento Nós lançamos um tango ao invés Da valsa clássica Então é uma música Que a gente escuta E já pensa Nossa, é a nossa música É verdade Pergunta 9 Um dia inesquecível Acho que o nascimento dos meninos É inesquecível Não tem como esquecer Não tem como não Não é um dia São dois dias Se nós tivéssemos dez filhos Seriam dez dias inesquecíveis Com certeza Pergunta 10 Onde se conheceram? Não Essa história É o seguinte Eu sou um cara super legal Super Já começou errado já, né? Por que? O que você tá falando? Ai, ó Tá conversando pelo meio Por que você tá falando isso? Não A gente se conheceu no colégio, né? Medianeira, em Curitiba E foi super legal com a gente Não, é que... É que tá um dia não muito bem Não sei Assim, é que é a primeira vez Que nós nos conhecemos assim Nós tínhamos uma amiga em comum E nós morávamos no mesmo bairro, né? Então a gente ia a pé pra casa E daí essa minha amiga falava assim Vamos de... É... Aí eu ia embora com essa minha amiga Que morava no meio do caminho, né? Ia lá Vamos esperar o Paulinho Vamos esperar o Paulinho Daí eu disse Quem ia esperar o Paulinho? Vamos embora Eu tô com fome, né? Eu estudava de manhã Daí nisso Eu falei Quem que é o Paulinho dela? Ela disse Ah, é aquele ali, né? Aí eu tava do outro lado da rua Ele tava do outro lado da rua E eu já tinha visto o Paulo, né? Aham Eu falei Ah, vamos Vamos esperar o Paulinho, sim Filho Aí o Paulo veio, né? Daí ela apresentou a gente e tal Daí... A gente perguntou Se eu tava no... Que a gente tava no primeiro ano Se eu tava no terceiro ano Eu falei Não, não tô Tô no primeiro, né? Mas foi super delicado É que o Paulinho era mais alto, assim Do que a média, assim Dos meninos, né? Daí eu não conhecia ele Eu não conhecia também Que ano que ele tava Daí eu perguntei Ah, você tá no terceirão, né? Daí ele Não, eu tô no primeiro E é super bem-humorado Tá bom E daí Só que daí a gente começou Ainda várias vezes Pra casa juntos, né? A gente sempre conversava Bastante Muito, né? Nós ficamos... Nossa, a gente Tinha dias, assim Que a gente ficava... Ainda tinha uma pedra lá Que a gente sempre ficava conversando É, é Na esquina da casa dele, né? É que tinha uma pedra Não sei o que que acontece Que numa esquina tinha uma pedra Assim, não muito grande, né? Tô indo em um banco, mais ou menos A gente sempre ficava ali parado Volta pra pedra, conversando É, a gente ficava conversando Conversando, conversando Mas nós nos conhecemos mesmo Em 94 Em 94 É, isso aí Conte seu primeiro beijo Ah, foi bom Né? Foi quando a gente começou A namorar, né? É Então Ai, gente Ah, isso é muito Que é envergonhado É, tô com vergonhado É, também Vai, próximo Doze O que costumam fazer juntos? Tudo Ai, Ando, assim Nós trabalhamos muito tempo juntos No Brasil, né? Sim Então Tinha época, assim Que a gente acordava Trabalhava, dormia Acordava, trabalhava Dormia Acordava E assim, era muito bom, né? Era bem gostoso Não tem nenhuma atividade, assim Que, ah, só O Paulo vai pro futebol Ou eu sabe A gente sempre faz As coisas no conjunto, né? É, a gente sempre Costuma fazer Muita coisa junto, assim Vai ser ótimo Treze O casal lembra a data Do início de namoro? Sim Foi no dia Primeiro de abril de 1999 Ok Direto do turno do tempo Quatorze Faça uma declaração De amor Ah Deixa eu fazer, então Então tá Ah Ai, tô com vergonha Tá, fala simples Fala simples Tipo, eu amo a gente Tipo, eu gosto muito de você Te amo Eu acho que você é uma excelente mãe Mulher Esposa, tudo, sabe? Eu conquistei muita coisa, assim Graças a você Que você me ajudou Você é uma excelente mulher Não tem, tipo Palavras pra descrever, assim Eu te amo demais Ah, eu vou chorar, assim Ah É verdade Ai, obrigada Eu também Nossa, te amo Te amo, te amo, te amo Te amo Assim, não Eu não imagino mais a minha vida Sem você Sem Sem a nossa família Que nós construímos Eu sei que a gente tem muito Ainda o que conquistar Eu sei que o caminho até aqui Não foi fácil É, mano Mas, estando sempre ao teu lado Eu tenho certeza que a gente vem Que nós vamos vencer, assim Com certeza Todos os desafios Os desafios, né? Os desafios e conquistas, assim Que se estiver sempre ao teu lado Pra mim, tá Nossa Nossa, eu sou feliz É, resumindo Eu sou feliz Eu sou feliz e eu te amo muito Também, muito bem E eu só peço sempre a Deus Que a gente tenha muita saúde Pra poder estar criando os nossos filhos E aproveitar um pouco a vida, né? Com certeza A gente também merece, né? Te amo Também te amo Coloca uma foto Ai, ai Qual que é a última? Então tá A última é Coloca uma foto do casal Tcharam Vamos pegar uma foto 3D Olha só Deixa eu mostrar pra vocês Esse aqui foi O biscuit Do bolo de casamento Ó Na época eu fotografava E o Paulo filmava os eventos, né? Que nós Trabalhávamos com isso, né? Vamos ver um pouquinho pro lado só Pro outro, pro outro, pro outro Pro outro Ó, na época eu filmava Eu fotografava E eu filmava E o Paulo filmava, né? Nós trabalhávamos com isso, né? Desde E a noivinha É certinha do jeito que foi eu vestida e tal Mas se é pra colocar uma foto Então eu vou colocar uma foto do casamento Já tá em casamento, né? Então eu vou colocar uma foto do casamento E confira a foto do casamento Será? Bom, essa é a foto do casamento E é um dia inesquecível também, né, Paulo? Não, muito legal Muito legal Acho que valeu a pena Nós não conseguimos casar no civil e no religioso Ao mesmo tempo Por questões financeiras, né? Vamos ser... Sim Mas depois é uma coisa que fica Uma página virada, né? Sei lá No meu caso, né? No nosso caso, digamos Era como se fosse um livro E a gente começou a buscar outras coisas, né? Tá, ok Casamos Então vamos buscar outras coisas Mas parecia que era uma página em branco Num livro lá atrás, entendeu? Então Pra gente, assim Faltava, né, Paulo? Então A gente buscou fazer um casamento mais simples Mais, assim Cheio de... Nossa, a gente fez o máximo que nós pudemos Né, assim Nós pudemos, né? Desde que tu organizou mesmo o casamento Ficou bem legal Ficou bem organizado É verdade E eu não me arrependo em momento nenhum de ter feito E acho que Quem tem o sonho de casar na igreja E casar de noiva Ou seja, né? Acho que não deve desistir do sonho Claro que muita gente fala assim Ah, é dinheiro jogado fora Dinheiro não sei o que Você vai... Não Mas se é teu sonho, não interessa E as memórias também ficam, né? É verdade Eu não me arrependo mesmo Então é isso, gente Espero que vocês tenham gostado da tag Agora a gente vai cuidar da piazada E aí eu vou gravar mais um vídeo com você Aproveitar, né? Que você tá em casa É E é isso, tá bom? Espero que vocês tenham gostado E a gente vai cuidar agora do Thomas Tá bom? Beijo, beijo, beijo E tchau Beijo, Paula Beijo, Maurício Beijo, tchau Tchau Sim, o que foi que aconteceu no dia 6, hein? Dia 6 De fevereiro de 2011 Nós desembarcamos aqui nas terras Nossa, rainha!